Música Dados da Conab mostram que apenas 15% da produção brasileira de grãos são armazenados dentro da propriedade. Conheça um sistema de secagem e armazenagem de grãos voltados para a agricultura familiar que está ajudando a ampliar esse número e traz benefícios aos produtores. A ampliação do uso dessa tecnologia que nós vamos ver a seguir é uma das ações do programa ProMilho desenvolvido pela EMATER e pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural que tem como objetivo apoiar a cadeia produtiva do milho no Rio Grande do Sul. Música A cadeia produtiva do milho no Rio Grande do Sul corresponde por cerca de 10% do PIB do nosso estado. Na última safra foram cultivados 1.148.000 hectares deste cereal, somando-se as áreas destinadas para a produção de grãos e as áreas destinadas para a produção de silagem. A cadeia agroindustrial vinculada ao milho produz rações principalmente para a avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite e de corte. No entanto, a quantidade de grãos produzidos no nosso estado é deficitária em cerca de 1,5 milhão de toneladas por ano. Visando atender essa demanda, ampliar a capacidade de produção e de produção de rações no estado do Rio Grande do Sul, foi criado no ano de 2020 o Pró-Milho RS. E hoje nós estamos aqui em Nova Esperança do Sul para falar dentro do subprograma Qualidade do Milho sobre sistemas voltados mais para a agricultura familiar de secagem e armazenagem de grãos. A importância da difusão de conhecimentos na área de produção de alimentos fica evidenciada quando verificamos o potencial brasileiro da produção de grãos. Na presente safra que está se encerrando, temos, segundo levantamento da Conab, uma expectativa de produção ao redor de 272 milhões de toneladas, ao passo que a capacidade estática de armazenagem é de 171 milhões de toneladas. E aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. Nós temos uma expectativa de colher em torno de 32 milhões de toneladas e meio de grãos, com uma capacidade estática ao redor de 30 milhões de toneladas. Segundo o levantamento da Conab, entre a safra 2001 e a safra 2020, nós tivemos um aumento de produção ao redor de 140%, ao passo que a capacidade estática aumentou apenas 87%. Preocupada com isso, a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural estabeleceu a armazenagem de grãos como um dos braços do programa ProMilho. E a Ematera RS Ascar, como parceira da Secretaria, vem colocando à disposição a sua experiência de mais de 40 anos no assunto. Desde o início dos anos 90, a Ematera vem buscando soluções mais eficientes e econômicas para a armazenagem de grãos nas propriedades, quando preconizou projetos para a construção de secadores de leito fixo, que mais tarde evoluíram para os silos secadores de alvenaria armada. Aqui temos, por exemplo, um silo secador com capacidade para armazenar 14 toneladas de milho. Esse tipo de silo é construído em alvenaria armada e revestido com uma tela de ferro soldado para segurar a estrutura. Na parte de baixo, nós temos um fundo falso construído em madeira com pontaletes e ripas sobre as quais vai uma tela ou chapa galvanizada. Também temos o ventilador, que quando corretamente dimensionado, ele seca o grão e conserva o produto através da passagem de ar forçado pela massa de grãos. Nós podemos fazer todo o projeto construtivo, acompanhar a construção e fazer o correto manejo, orientar o produtor no correto manejo da secagem e da aeração. Bom, dados da Conab demonstram que 15% apenas da produção brasileira são armazenados dentro da propriedade. É um valor muito baixo. Quando nós compararmos com a produção dos Estados Unidos, que é ao redor de 65% e da Argentina, 35% é armazenado dentro da propriedade. Aqui na região administrativa da Emater, de Santa Maria, nós temos dois exemplos muito bons, que é o município de Dona Francisca, onde 80% da produção de grãos é armazenada dentro das propriedades rurais, sendo de 68% em silos e silos secadores. E aqui no município de Nova Esperança do Sul, onde nós estamos hoje, onde a Emater, junto com o poder público municipal, vem incentivando há mais de duas décadas a armazenagem de grãos na propriedade. Nesse período, já foram construídos ao redor de 70 silos aqui em Nova Esperança do Sul, com uma capacidade de armazenagem de aproximadamente 800 toneladas. E esse é fruto de um trabalho, muito do trabalho da extensão rural oficial. Dentre as vantagens para se armazenar os grãos dentro da propriedade, pode-se citar a redução de custos com frete, a redução de perdas qualitativas e quantitativas dos grãos, eliminação de taxas de secagem, armazenagem e expurgo, e em consequência de custo de produção, eliminação de quebra técnica, e aproveitamento dos resíduos de limpeza dos grãos na propriedade para alimentação animal. A maior qualidade de sementes, maior rendimento de colheita, autonomia na hora da venda e margens de segurança na colheita e transporte. A cigarrinha do milho preocupa produtores gaúchos. O inseto ajuda a disseminar um conjunto de doenças que prejudicam a planta do milho. No Rio Grande do Sul, técnicos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e da EMATER foram a campo verificar como está a situação nas lavouras gaúchas. Veja como foi essa operação nas lavouras e acompanhe as recomendações dos técnicos para evitar a presença indesejada da cigarrinha do milho. A cigarrinha do milho, álvulos maides, apresentou ampla ocorrência no estado do Rio Grande do Sul na safra 2020-2021. Os adultos dessa espécie apresentam aproximadamente 4 milímetros de comprimento, coloração palha e duas manchas negras na cabeça que são utilizadas para a sua identificação. Os ovos são translúcidos, com formato alongado, podem ser inseridos em pares ou em grupos de até 5 ovos e normalmente são inseridos no interior do tecido das plantas. As ninfas, elas passam por 5 mudas, elas também têm coloração palha, manchas negras no abdômen e olhos negros. Também são características utilizadas para a identificação dessa espécie. A cigarrinha do milho, ela pode causar danos diretos às plantas jovens, causando a seca e a morte dessas plantas quando nós tivermos uma elevada densidade populacional desse inseto praia. A cigarrinha também, ela pode causar danos a partir da sucção da seiva das plantas, pela ação tóxica da sua saliva, pelo grande número de ovos depositados no tecido das plantas e ainda pela excreção, pela sua excreção, que fica sob as folhas e a partir daí nós podemos ter o desenvolvimento de fungos. Mas o principal fator de dano da cigarrinha do milho é que ela é um importante vetor de patógenos. Ela transmite duas bactérias da classe dos molecutes que causam o enfesamento pálido e o enfesamento vermelho. Algumas das características desses enfesamentos são plantas com porte reduzido, diminuição do entre nós, um perfilhamento anormal dessas plantas, uma proliferação anormal de espigas, são características que são comuns dos enfesamentos. Ela também pode transmitir uma virose, o raiado fino, que é uma virose também que se caracteriza por manchas cloróticas nas folhas, pela redução do tamanho dessas plantas e ainda pelo abortamento, ela pode causar o abortamento floral. Uma verdadeira caçada à cigarrinha do milho. Essas voando aqui tudo é cigarrinha. Em diversos municípios do Rio Grande do Sul, técnicos estão indo até as lavouras de milho para coletar insetos e folhas que apresentam sintomas de doenças causadas por vírus e bactérias que a cigarrinha ajuda a disseminar. As amostras serão enviadas ao laboratório. A coleta é feita, nós temos que ter uns 5 a 6 centímetros da bainha e parte da folha, uns 20 centímetros da folha, que contenha sintomas. Então, esta folha vai para a análise do laboratório para ver qual é o tipo de micro-organismo ou organismo maléfico que está fazendo isso aqui. O agricultor Diego Menegol plantou 4 variedades de milho. Ele depende da produção para fazer a silagem que vai alimentar o rebanho leiteiro. É importante o trabalho, principalmente tentar identificar materiais que sejam mais tolerantes a essa praga, para que a gente possa ter uma garantia maior. Porque o milho é uma cultura de alto investimento, então, quanto mais informações a gente tiver, é melhor para conduzir a lavoura e evitar danos. Para evitar a presença indesejada da cigarrinha, a Emater faz algumas recomendações. Eliminar o milho voluntário tiguera. Evitar semeaduras vizinhas às lavouras com alta incidência das doenças. Realizar tratamento de sementes com inseticidas. Utilizar cultivares de milho menos suscetíveis. Sincronizar ao máximo a época da semeadura. Aplicar inseticidas de acordo com a incidência da praga. Em função dos danos elevados causados pela cigarrinha do milho da Álvaro Osmaides na safra 2020-2021, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, com o auxílio da Emater, vem realizando um trabalho de monitoramento e coleta de insetos. E ainda de monitoramento dos molicutes para a identificação da sua presença no campo e a proporção que isso de fato tem ocorrido nas lavouras do estado do Rio Grande do Sul. E veja a seguir, da cidade para o campo, a mudança de vida de um casal que largou a cidade para viver no interior. Em Pareci Novo, eles produzem uma variedade de bergamota que leva o nome do município. É a Bergamota Pareci. A gente já volta. Legenda Adriana Zanotto